Ele prometeu regressar. Naquele tempo meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito. Os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo, veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo Homem. Aqui nós não perguntamos quem quer ser membro. Não está vendo que eu já sei que tu és membro desde o céu? Aqui não perguntamos se estás qualificado, se Cristo já te qualificou. Isso é aí nas igrejas rameiras que sempre estão dizendo, Olha, para ser membro aqui, tem que ver uma reunião com uma junta que temos de pessoas perfeitas. Tem que te entrevistar a ver como está a tua conduta e comportamento na comunidade. Se encontrarmos alguma coisa, tua membresia está sujeita a um processo de disciplina de seis meses mais para ver se muda a conduta. E quando passar esses seis meses que investiguemos, vamos estar vigiando, né? Porque nós perdoamos, mas não esquecemos. E se for nomeado para um posto na igreja, vamos te submeter a um estrito... Escrutínio. Aqui não. Aqui você entrou por aí, você pode ser, olha, ponte o pistola, Pedro tira pedra, que isso para mim... Não, olha, eu não te conheço em carne. O que você tem que fazer é vir para te dizer bem-vindo à Congregação dos Espíritos dos Justos, feitos, perfeitos e já, isso é tudo. Pastor, se eu cometer dois ou três erros, bom, eu vou fazer com você o mesmo que eu faço quando eu os cometo. Me perdoa e sigo adiante. Bom, me julgo com o evangelho que me foi dado e Deus me dá misericórdia que diz, olha, isso é para que te conheça, José Luiz, todos têm sido participantes da mesma disciplina. Procura que o coxo não saia do caminho. E eu estou coxo? Demasiado coxo. Mas que o coxo não saia do caminho. Todos aqui temos, somos coxos, irmãos. Isso aqui é uma congregação de coxos. Romanos, capítulo 4, já ia deixar. Diz o verso, capítulo 4, Romanos, verso 14. Porque se os que são da lei são os herdeiros, vão, resulta a fé e anulada a promessa. Se os que são de quê? Da lei. Quantos aqui são da lei? Olha, rapaz, nem responda isso. Sabe o que é você sentir orgulhoso? Sim, eu sou, eu guardo a lei. Sabe o que estás dizendo, se tu guardas a lei? Você está dizendo, olha, eu sou um perfeito ignorante da justiça de Deus e ando ainda debaixo da sombra. Isso estás dizendo, que não conheces ao Senhor, que és menino, ainda que seja dono de tudo, te comportas como menino, e continuas ainda observando coisas, que o fim que Cristo deu à lei foi esse. O fim da lei é Cristo. Não, pastor, isso são os mandamentos cerimoniais. Ceremoniais e os dez também. O decálogo, contudo, cerimônia, tudo isso foi um pacto com defeitos. Teve que ser tirado do meio porque não servia. Não, olha, a lei não aperfeiçoou nada. 613 eram, verdade? Olha, imagina. Por mim, podem ser até mil, verdade? Eu não quero saber desse pacto. Esse é um pacto que, em seguida, te ativa a consciência de pecado imediatamente. Então, a lei é, olha, que te veja culpado. Em que verso estamos? 15. Pois, a lei produz ira. Qual é o fruto de alguém que guarda a lei? Ira. Notem suas expressões. E mais ainda que finja para você. Irmãozinho, eu te quero muito. Eu te quero muito. Eu tenho um punhal aqui que já já vou te enfiar. Irmãozinho, Cristo te ama e eu também. Mentira, mentira, mentiroso. Se você está em lei, você termina lastimando esse irmão, termina julgando. Ainda que aparente um sorriso, põe até um palitinho aqui para abrir a boca, está em lei. E a lei produz ira. Mas, onde não há lei? Onde não há lei? Por isso é que aqui não há, aqui não tem nem pecado. Não está vendo que não tem lei aqui? Pastor, e quando a pessoa faz alguma coisa mal? Bom, conserta aí, né? Como puder. Corrija-te. Depois de tudo, tu não desfrutas do mal. Aquele que é escolhido por Deus, não desfruta. Lhe dói, molesta e inquieta. Hum, isso não deve ser feito. Diz, verso 16. Portanto, é por fé, para que seja por graça, a fim de que a promessa seja firme. Para toda a sua descendência. Não somente para a que é da lei, se não também para a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Que lindo, né? E isso você tem que entender. A mim me preocupa que alguém não me entenda. Se ninguém havia explicado isto assim, desde que Paulo morreu, ninguém havia explicado isto assim. Me preocupa que alguém não possa me entender. Sabe por quê? Porque o que eu estou te apresentando, não se pode debater. Tem que haver demasiado orgulho, tem que haver demasiado ventre em ti, para que não entendas essa simples palavra. Ou tem que ter atadura, ou véu, alguma coisa tem que ter, manter você cego. Ou alguém para não poder ver isso. Você não acha? Falamos da promessa do Espírito, falamos da insuficiência da lei. Agora vamos falar de um terceiro passo. Semeando a lei do Espírito. Pastor, como viveu, como eu sei viver no Espírito? Como viver no Espírito? É isso que eu quero. Viver no Espírito. Eu quero agradar a Deus. Eu quero andar na verdade, mas quero viver no Espírito. Pois eu vou te dar receita. O primeiro que a Bíblia te manda é, número um, confessando a verdade escrita nas 14 epístolas. Pastor, o que diz a verdade escrita nas 14 epístolas? Olha, simples. Com uma só oferta, te aperfeiçoou para sempre. Com uma só oferta. Te livrou da potestade do diabo. Te livrou do pecado. O corpo pecaminoso carnal, diz Colossenses 2.11, que foi lançado fora de ti, para que não sejas mais encontrado em pecado. Fostes livrado do próprio diabo. Você foi livrado de tribulação, de angústia e de iras. Diz que tu estás completo e não te falta nada. Assim é que se semeia na vida do Espírito, confessando, chamando as coisas que não são, como se fossem. Não ponha obra, porque se puser obra, danifica. Você não pode estar, olha, vou fazer um jejumzinho para garantir, né? Isso já é obra, já não é graça. Deixa-me colocar um pé aqui e um pé lá. Deixa-me dizer, Deus te abençoe aqui e abençoado ali. Porque se um dos dois não for, não. Diz que a fé é a certeza do que se espera, a convicção do que não se vê. A lei mudou, a lei mudou. Agora é a lei do Espírito de vida, que te livrou da lei, do pecado e da morte. Vamos ler, Romanos, aí mesmo. Romanos 8, capítulo 8. Veja o que diz o verso 2. 8, 2. Muito importante esse verso bíblico. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou, relou, da lei do pecado. Qual é a lei do pecado? Moisés. Não vê que aquilo foi acrescentado por causa da transgressão? Então, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. E logo diz, porque o que era difícil para a lei... Sim, era difícil. Hello. Olha, eu recebo. Tu não podes viver com lei. Porque, olha, porque o que era impossível... A palavra impossível quer dizer que não tem volta. Não se pode. Se tivesse escrito difícil, mas é que o que era impossível para a lei, porque era débil pela carne, Deus, enviando a seu filho, a sua manifestação, filho, em semelhança de carne de pecado, e por causa do pecado, condenou ao pecado em sua carne, na carne. Cristo condenou o pecado na tua carne, na minha carne, em todas as carnes. O condenou. Sabe o que é condenar o pecado na carne? Torná-lo inservível. Se te prenderem e te derem prisão perpétua, é como se tivesses morrido, porque estás inservível, estás atrás das grades, pois Cristo pegou o pecado e o condenou em tua carne. Outras palavras, o pecado em ti não te pode fazer nada, porque a lei do Espírito te livrou. Essa lei, a lei maior, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que foi feita a promessa a Abraão, e quando veio na cruz do Calvário, morreu, ressuscitou, e aí começou outra lei, e deu aquela por velha. Por isso é que esse verso aí diz, de modo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas. Tem gente que pensa que as coisas velhas são, já não bebo, já não danço, já não fumo. Como se Paulo estivesse ligando por umas porcarias assim. As coisas velhas. Por isso é que Paulo dizia, cuidado com os contos de velhas, lembra? As coisas velhas. A sombra, a lei de Moisés. Os contos e genealogias do velho pacto, as coisas velhas passaram, eis que todas são feitas novas. Ninguém havia explicado o Evangelho assim, verdade? Olha, que lindo é o Evangelho. O Evangelho é precioso. Por isso Deus te trouxe aqui. Você acha que você chegou aqui? O quê? Você veio aqui? Aqui ninguém pode vir. Você pode chegar a qualquer lugar de Miami, menos aqui, a menos que seja trazido. Tu vens aqui a ser perfeitamente livre, ou se não a condenar-te, bem condenado. Porque se tu rechaças o que sai pela minha boca, estás em grave perigo. Porque o que sai pela minha boca não são contos de velhas. Olha, eu não leio livros, eu não vou à livraria cristã comprar bruxaria de livros. O que sai daqui é Bíblia. Evangelho. Mas claro, Deus não pode falar contigo. É que mais claro, não se pode. Tu vens aqui a ser livre ou a condenar-se. Por isso aqui não te damos cartão de membros para que você vá embora caladinho, sem fazer barulho. Eu não gosto de ferir as pessoas. Eu pastor, mas é bom que você atue e cubra para que fique. Não. Porque aquele que é trazido pelo Espírito fica. Aqui, quem te trouxe foi o Senhor. Estar em contato com esse ministério ou comigo é porque Deus te trouxe. O diabo, se existisse, não traria ninguém a um lugar assim. não lhe convém, rapaz. O diabo nunca viu gente mais contente do que os da graça. Então, número um, como vais viver no Espírito? Confessando a palavra. Deus disse, eu creio. Tendo o mesmo Espírito de fé, criei, por isso falei. Buscando as verdades e confessando-as. Número dois, servir a Deus com a mente, não com o corpo. Com a mente, aqui, em teu Espírito. Estou perfeito, estou completo. Meus filhos estão cobertos por anjos. Senhor, como estou bem, estou completo, não me falta nada. não te atreves, ah, Senhor, quero acercar-me a ti. Isso é uma burrice. E você não ora, Deus, assim, acercar-me a ti? Se ele e teu Espírito são um Espírito, só um Espírito com ele, tu estás devidamente casado com ele. Aqui, não pode dizer, meu Deus, me ajuda, porque o mesmo Espírito vai dizer, olha, rapaz, não diga assim, se eu já te ajudei, já te abençoei com todas as bênçãos, como vai falar assim? Agora, vive o pacto, anjos, resolva essa situação. Aqui não se chora, aqui se chora de alegria, mas não se chora, eu me sinto tão só, sinto que Deus me abandonou. Isso são disparates, aqui não se ora assim. Você é uma pessoa abençoada com todas as bênçãos, livre do diabo, completo, com um sacerdócio ativo, com a mente de Cristo ativada. Tens que aprender a orar, e sirva a Deus com a mente. Por isso, não entendiam a Paulo. Os apóstolos, nenhum deles, entendeu a Paulo. Porque Paulo, as coisas desse mundo, ele chamava de leves tribulações. Uma vez a coisa esquentou, ele disse, por aí, vem uma leve tribulação, que vão me mandar para lá, e vão me enforcar lá. Ah, e falei com Deus, ele disse que não ia me livrar não, que eu fosse. Você não maquina, você vive livre, não está maquinando. Se você nasceu para, para martelo, os pregos vão cair do céu para você, não tem que estar aí, aí, ajustando e, então, por consequência, você está tranquilo, o físico se conserta, as pessoas dizem, olha, o que está acontecendo contigo? Ah, você não te vai, não te vem nada, o que houve? Se eu estou abençoado com todas as bênçãos, tenho anjos ao meu redor, vão me preocupar com o quê? Não, que passou um furacão por aqui, não, isso aí é, que o furacão veio, foi abençoar vegetação, peixes, e eu estava aí no meio, ele arrancou minha casa, mas tem mais casas por aí. Eu não sei se você vive assim, porque assim eu vivo, né? Pastor, e tu não tens preocupações? Bom, é, mas tantas. A igreja, Paulo diz, me preocupa a igreja, que não entendam lá, os quilinhos, né, que... Bom, você sabe, tem que ter alguma coisa, algum aguilhãozinho, tem que ter, sabe, mas, olha, tranquilo, pastor, e se explodiu uma bomba, e terceira guerra mundial, olha, a mim, nem me vai, nem me vem, isso. Paulo diz, que Deus, não nos colocou para ira, Paulo me diz, a mim, meu apóstolo, diz a mim, olha, José Luiz, nem o alto, nem o profundo, nem potestade, nem trevas, nem o por vir, nem o presente, nada, poderá me apartar, do amor de Cristo, nada, bem, número um, semeando a lei do espírito, confessando a verdade, servindo a Deus, com a mente, com a mente que tu oras, não com o joelho dobrado, é com a mente, o joelho pode dobrar, mas se não conhece o que eu digo, isso é como dizer, dobrou o joelho, fez calo, e perdeu tempo, porque Deus, não se apieda, de besteira, se ele tivesse, piedade, pelos necessitados, estaria metido lá, nos países mais pobres, ali Deus não está, o que está ali, é a maldição da lei, porque não creram em sua palavra, Deus se mete, onde tem gente, que lhe serve com a mente, e os danificados, continuarão sendo danificados, porque não creem na verdade de Deus, e se você não crer nisso, pode estar até aqui nos Estados Unidos, que se danifica também, dentro da prosperidade, você vai ser um ferrado, que Deus terá misericórdia, Deus não vai ter, ele já teve misericórdia, e teve a manifestação, e abriu o caminho, e te deu um pacto, para que tu andes em bênçãos, mas Deus não está por pena, Deus te fez, Deus te fez muito poderoso, para que você mesmo, restitua os problemas, de tua vida, por isso, é que olha, por isso é que a Bíblia diz, que os filhos das trevas, são mais astutos, que os filhos de luz, ali os artistas porto-riquenhos, todos que não conhecem, um verso bíblico, estão lá dizendo, irmãos, nós somos gente, que aprendemos a nos recuperar, e tem uma confissão, não são igual esses evangélicos, que estão aí chorando, pela rua todo dia, hello, número 3, se queres servir, a esta lei do espírito, apostata de Moisés, mas correndo, fuja, fuja, de tudo que tenha que ver, com religião, com cerimônia, com guardar postura religiosa, do corpo, abstinência de alimento, foge de tudo isso, talismãs, signos, disso, daquilo, meta-te nas 14 epístolas, aí, olha, aí é que está o coração do Senhor, nas 14 epístolas de Paulo, esse é teu guia, não são as estrelas, nem os signos, é teu guia, o apóstolo Paulo, que te diz, que estás abençoado, com todas as bênçãos, número 4, entendendo, a perseguição, último verso, e fecho aqui, segundo as Coríntios, capítulo 10, tens que entender, que se entras, a verdade, e conheces, essa verdade, tens que entender, a perseguição, que vais receber, segundo as Coríntios, capítulo 10, versos 1 em diante, Paulo, vos rogo, pela mansidão e ternura de Cristo, eu, que estando presente, certamente sou humilde entre vós, mas, ausente, sou ousado para convosco, rogo, pois, que quando estiver presente, não tenha que usar daquela ousadia, com a qual estou disposto, a proceder, contra alguns, que, nos tem, como se andássemos, segundo a carne, olha, o apóstolo, tinha umas coisinhas aí, estou disposto, a meter a mão, naquele que me, estou disposto, a fazer defesa, que essa gente pensa, que como eu já não guardo o sábado, eu não lavo as mãos, antes de comer, como já não observo os costumes, como já não estou com todas, essas abstinências de alimentos, ao contrário, olha, se puserem um pedaço de carne aí, sacrificado a ídolo, como o ídolo não é nada, isso já desapareceu, isso é um jornal velho, eu como um pedaço de carne aí, se tiver fome, mas, por causa dos débitos da fé, às vezes, eu fico com fome, e deixo esse pedaço de carne aí, empodendo comê-lo, essa é a liberdade, que Paulo andava? E então, o que acontece? Que Paulo dizer, essa gente aí, como eu deixei todas essas coisas, apostatei de Moisés, pensam que eu ando na carne, não está vendo que eles, a vida do espírito, para eles, é a abstinência, o carnal que se toca, e eu, como já abandonei isso, eu já tenho tudo isso, como lixo, eu já saí do corpo, digo, vivo com o corpo, mas não conto com ele, aí diz, veja o que diz o verso 3, pois, ainda que andemos na carne, hello, não militamos, segundo a carne, porque, as armas de nossa milícia, não são carnais, já não estão na carne, olha, que, a carne teve glória, o ministério de abstinência, de Moisés, de duro trato do corpo, teve certa glória, mas veio uma glória maior, então diz, nossas armas, não são carnais, senão poderosas em Deus, para destruição de fortalezas, derrubando argumentos, e toda altivez, que se levanta, contra o conhecimento, de Deus, e levando cativo, perdão, levando cativo, todo pensamento, a obediência a quê? E estando prontos, para castigar, toda desobediência, quando vossa obediência, seja perfeita, olhar as coisas, segundo a aparência, se a Moisés, ministério da lei, aparência, guardar, cumprir, olhar as coisas, segundo a aparência, se alguém está persuadido, em si mesmo, que é de Cristo, e isto também, pense por si mesmo, que como ele é de Cristo, assim também nós, somos de Cristo, como tinha que se defender, porque ali estavam os apóstolos, e estavam os cristãos, como aqueles reunidos, no dia de Pentecostes, que vinham espiar a liberdade, que Paulo tinha em sua igreja, enviados por Tiago e Pedro, enviavam espias, vão lá, para ver o que eles estão fazendo, saberá Deus, estão em orgias e tudo, já não respeitam nem as suas esposas, vão lá, então Paulo dizia, esses que vêm lá de Jerusalém, pensam que nós estamos na carne, e querem nos reduzir, a escravidão que eles têm lá, Galatas 4 diz, depois eu leio, veja o que diz, verso 8, porque ainda que me glorie, algo mais, todavia de nossa autoridade, nossa o que, a qual o Senhor nos deu, para edificação, e não para vossa destruição, não me envergonharei, para que não pareça, como que vos quero amedrontar por cartas, porque, na verdade, dizem, as cartas são duras e fortes, mas a presença corporal é débil, e a palavra, menosprezável, isto tem em conta tal pessoa, que assim como somos, na palavra por cartas, estando ausentes, seremos também, em atos, estando presentes, vou parar aí, porque senão vou ter que ler, todo esse capítulo, assim que, olha, tens que saber, que vai ser perseguido, não pense, que por estar aqui, nesse ministério, as pessoas vão ficar contentes, os que, não conhecem, vão te aplaudir, mas, ao, tu, conhecer a verdade, do evangelho e da graça, tu, podes perder amizades, podes perder negócios, vários clientes, os anjos depois, se trarão melhores, mas, pelo momento, para te provar bem, para ver se, na verdade, você está aí, bem fincado, bem posto, pode vir provas a ti, mentirinhas, mas, se tu amas a verdade, tu entendes a perseguição, um momentinho, se não é questão, que se for bem, ou for mal, isso aqui é, a verdade, são, se acabou, aqui está a verdade, que eu busco, a verdade, porque, a bíblia diz, por suas portas, entrarão os amadores de verdade, e por último, o ministério, do espírito, você, o cobre, com suas finanças, com seus dízimos, Abraão dizimou, o pai dessas promessas, tinha uma medida, deu os dízimos, a Melquisedeque, o que você gosta, você semeia, que a seu tempo, colherá, amém? Amém! Isso é assim? Amém! Estamos livres da lei? Amém! Num pacto melhor? Amém! Amém!